Alô, oi. Boa tarde pessoal, vamos começar então a sessão da tarde, não a sessão da tarde filme, mas a sessão da tarde desse seminário internacional, dando boas-vindas aos amigos e amigas que resolveram ou puderam vir no turno da tarde. Antes de passar a palavra para o nosso mediador Oscar, de El Salvador, da Amarck, nós gostaríamos de dar um informe a respeito de um documento que nós distribuímos hoje pela manhã, no meio da manhã, que é a Carta da Sociedade Brasileira sobre a Digitalização do Rádio no Brasil. Essa carta foi construída coletivamente por vários movimentos sociais, e impulsionada, na verdade, pelo Movimento Nacional de Rádios Comunitárias, mas já tem a assinatura e adesão do Fórum Nacional para a Democratização da Comunicação, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, a Amarck Brasil é signatária também, e a Associação de Rádios Públicas do Brasil. Em São Paulo, já assinaram a carta 132 rádios comunitárias, 34 rádios comunitárias do Rio de Janeiro e mais de 15 rádios livres de todo o país. As pessoas interessadas em conhecer a carta digitalmente, em ter acesso à carta digitalmente, podem entrar no seguinte blogspot, Movimento Nacional de Rádios Comunitárias, tudo junto, não tem acento, movimentonacionalderadioscomunitárias.blogspot.com.br movimentonacionalderadioscomunitárias, tudo junto, .blogspot.com.br Para que as entidades aqui presentes possam assinar essa carta, o endereço eletrônico é nn, de Movimento Nacional, nnradicom, arroba gmail.com, nnradicom, arroba gmail.com. As pessoas que individualmente quiserem assinar a carta, nós criamos também uma petição pública, e nesse endereço do blogspot é possível fazer a assinatura individual dessa carta da sociedade brasileira sobre o rádio digital, que destaca alguns princípios, alguns pontos muito importantes, dos quais nós não abrimos mão sobre a digitalização do rádio no Brasil. A tentativa é que, com o maior número de adesões possível, nós façamos a entrega dessa carta no próximo dia 28, quando o Conselho Constitutivo de Rádio Digital estará reunido em sua reunião ordinária, no próximo dia, até o dia 28, portanto, quantas e quantas mais pessoas e entidades puderem assinar, serão todos e todas muito bem-vindas. Bom, eu convido agora o nosso companheiro, amigo, Oscar Pérez, de El Salvador, para fazer a mediação da próxima mesa. Um bom trabalho a todos e todas. Obrigado, muito boa tarde, amigos e amigas. O seu servidor é Oscar Pérez, de El Salvador, membro do Conselho Regional de Amar América Latina e do Caribe. E para mim é um gosto que podamos começar esta jornada com 30 minutos de atraso, mas vamos recuperá-lo, dando a melhor qualidade de todos e de todas, ¿sí? Así que, muito ánimo, porque em El Salvador dizemos que esta é a hora do diabo, porque depois de comer, há muito sueño, mas, bueno, vamos a reponernos da melhor maneira. Tengo o gosto de convidar a esta mesa a Martín Becerra, ele é professor da Universidade de Quilmes, Argentina, e um bom aplauso, ¿no? Vamos a ver. Também tenho o gosto de convidar a André Barbosa, ele é superintendente de soporte da empresa Brasil de Comunicación. Também, um forte aplauso, vamos. O terceiro amigo é Braulio Ribeiro, da Associação de Rádios Públicas de Brasil, a quem tive o gosto de conhecer allá por Bolívia, ¿no? Bem-vindo. Bem-vindo. Então, eu tenho o gosto para perguntas e... Bem-vindo. Bem-vindo. Quem é o microfone? Muito obrigado. Boa tarde para todos e todas. Eu vou falar em espanhol, é um pequeno descargo por a derrota que tivemos ayer contra o seleccionado brasileño, por penales e injustamente. Bem-vindo. Bem-vindo. E sim, Messi. Bem-vindo. Vou fazer uma breve apresentação de um artículo que a Mark, que escrevi para a Mark, que tem um desenvolvimento maior, obviamente, e que seguramente vão poder encontrar vocês no site web. Marcelo me confirmou que o estão editando. Em últimas duas décadas registramos processos que são ineludíveis a hora de considerar como se estrutura o sistema de medios de comunicação que refieren a, como sabemos, a concentração da propriedade dos medios, a expansão e vinculação do sistema de medios e outras redes de informação e comunicação, as políticas, digamos, de digitalização de processos productivos que abarcan distintas fases de realização, a última das quais é a que mais visibilidade tem nos nossos debates, que é a digitalização dos sistemas de distribuição, transporte e exhibição de conteúdos culturales, mas que essa é só uma das fases do processo de digitalização, e todo o processo de desintermediação dos sistemas de medios tradicionales a partir da multiplicação de novas plataformas. Estamos familiarizados com este tipo de análise e com a perspectiva que estes diferentes processos têm, sobre todo, no impacto no sector dos medios comunitários. Por supuesto, estas modificações relativamente de corta data colocam em um lugar de estratégica importância a promoção de políticas sobre medios e de políticas sobre tecnologias. É a dizer, a política da convergência tem uma importância fundamental, ineludível, tanto se uno pensa desde o ponto de vista da perspectiva de democratização dos sistemas de medios, é a dizer, como políticas estatal-nacionais, como também, se uno pensa desde as políticas dos distintos sectores, e este, em particular, do sector de medios comunitários. Em a história contemporânea do debate internacional de políticas de comunicação, se destacam hitos, como o famoso processo que desembocou na escritura e aprobação do informe McBride em 1980, que questionava já a desigualdade dos intercâmbios, dos fluxos de información, de contenidos, digamos, de información e entretenimento entre os países do norte e os países do sur. Sin embargo, essa politicidade, essa forte dimensão política que tem, em nossa tradição de pensamento sobre o sistema de medios, o questionamento dos fluxos, da estrutura de propriedade do sistema de medios, não é uma politicidade que veamos igualmente representada na consideração das redes digitales, das telecomunicações, e, por tanto, um dos planteos que eu faço no artículo tem que ver com o doble estándar que estamos utilizando para considerar a política dos medios de comunicação tradicionales versus certa asepsia, certa neutralidade, certo discurso apolítico com o que solemos abordar as redes de telecomunicações e, mais recentemente, internet. Para o sector dos medios comunitários e alternativos, é imprescindível considerar se, efectivamente, estamos ante um doble estándar porque pensar sobre as lógicas de regulación, sobre as lógicas de ordenamento dos medios, é, hoje por hoje, pensar sobre lógicas de regulación e de medios de redes digitales, é a dizer, discriminar e disociar a consideración política só para os medios de comunicación e aceitar como algo já dado o ordenamento que tenen as políticas de telecomunicaciones e de medios digitales, pode ser, em lugar de uma oportunidade para os medios comunitários e, incluso, também para as políticas de medios de nos países, pode ser um grave erro, não? Tradicionalmente, as políticas de medios de comunicación enfocaron, como sabemos, a questão do pluralismo, da diversidade, da liberdade de expressão, como hemos visto no panel de esta mañana e ayer a Marc Brasil também o ha planteado muito claramente nos debates que tiveram os companheiros, não sempre estes objetivos de preservação da diversidade ou de promoção da diversidade, do pluralismo e da liberdade de expressão, não sempre se conseguem. Há países, Brasil é um caso, onde boa parte de estes objetivos estão lesionados por políticas de criminalização, por exemplo, do sector de medios comunitários, mas são objetivos que se denunciam como deseos, como, digamos, pontos cardinales, como pontos de chegada. Por o contrário, históricamente, a regulação do sector das telecomunicaciones tem, como disse antes, uma lógica, chamemos-lhe, mais acéptica, seu âmbito de debate foi históricamente a União Internacional das Telecomunicaciones, que agora mesmo, em diciembre, vai discutir sobre a regulação da internet, por exemplo, e então, um advierte que tanto no debate internacional, segundo qual seja o âmbito que acoge o debate da política, por exemplo, a Unesco ou a UIT, como, no plano de as regulações locais de nossos países, digamos, a Secretaria de Comunicaciones ou de Telecomunicaciones, ou a Subtele em Chile, é dizer, organismos supostamente técnicos, poblados de ingenieros, que se encargan de gestionar as telecomunicaciones versus organismos que, como digo, têm certa noção, ou por menos, certo marco referencial vinculado com a promoção da liberdade de expressão, etc. Então, esta disociación, esta esquizofrenia entre industrias culturales, políticas de comunicación por um lado e telecomunicaciones por outro, pode ser muito daíno para um setor como é o caso dos medios comunitários, toda vez que, digamos, não tomar nota, digamos, da politicidade, da concentração da propriedade das redes, dos mecanismos de discriminación de contenidos, da falta de atenção ao princípio de promoção da diversidade, que não está nenhuma dessas coisas na política das redes digitales, e nas políticas das telecomunicaciones, pode, como digo, constituirse em uma amenaza. Por isso, a acção dos meios comunitários e alternativos merece contemplar-se à luz da informação, da valorização da informação e da comunicação como bienes públicos. Sobretudo, sobre todo, em regiões do mundo, como é o caso da América Latina, onde não existe uma tradição de regular a informação e a comunicação como bienes públicos e, sobre todo, como é a América Latina, onde não existe a função e o mandato de serviço público para nenhuma classe de meio de comunicação, para os do sector estatal, nem, para os do sector privado comercial. Este é um desafio de primeiro ordem para o sector comunitário e alternativo. Por suposto, na América Latina há novedades, em muitos ou em alguns de os países de América Latina há novedades recientes, quando digo recientes, desde os últimos, do último lustro, dos últimos 10 anos a lo sumo, em relação a discutir o regime de propriedade do sistema de medios, em alguns países, também, política de contenidos no sistema de medios, e em alguns países foi citado claramente o caso de Uruguai e sobre todo do caso da legislación máis reciente da Argentina a hora de pensar quiénes têm acesso ou não a titularidade das licenças dos medios de comunicación. Pero insisto, este avance que se produce en alguns países da região requiere ser complementado com a ampliación dos margens sobre o que se considera política de comunicación. A oportunidade que representa a convergencia e ampliación técnica de oportunidades e capacidades de emisión não vai ser aprovechada se não se diseñan políticas específicas. Se se pensa na estruturación dos sectores de informação e comunicación na última década se advierte que para numerosos actores medianos e pequenos a convergencia tecnológica não vem sendo uma boa notícia. A convergencia tecnológica sem política específica que promueva diversidade de acesso diversidade de conteúdo como sabemos a diversidade se pode desagregar diversidade de acesso diversidade de conteúdo diversidade de força laboral que emplean os medios de comunicación etc. Pero digo esa idea de diversidade se não está específicamente contemplada acompanhando e complementando o processo de convergencia tecnológica pode derivar en que a convergencia tecnológica seja uma pésima notícia para empreendimentos pequenos e medianos incluindo prioritariamente ao sector de medios comunitário e alternativo. vou finalizar salteando alguns aspectos he mencionado questões que son gruesas importantes e que estão mais desenvolvidas no artículo que produje en distintas regiones do mundo a convergencia e as consequências da estrutura concentrada do sistema de medios de comunicación vem conduzindo a un replanteo do modo de intervención estatal no sector de medios de comunicación este cambio pode potenciarse através do planteo de políticas focalizadas no sector comunitário e também a partir do aprovechamento da capacidade de generação de programación em medios cuja estrutura de propriedade não seja necessariamente comunitária ou alternativa por exemplo através de políticas de exigencia de cuotas de produção de medios comunitários em medios públicos por exemplo ou em señales de cable por exemplo a sua vez o processo de convergencia e incremento da concentração da propriedade nas redes digitales é a dizer de conexión a internet e da rede de telecomunicaciones nos conduce a reflexionar acerca da posibilidade de introducir criterios de bienes públicos e mandato de servicio público para estas novas redes de los ingresos generados por a explotación de las novas redes de la renta extraordinária que se obtiene con a explotación de las novas redes podría además regularse a obtención de financiamento para a promoción de la diversidade de contenidos que esas mismas redes transportan esa é unha oportunidade para mi prioritaria que podría explorar o sector de medios comunitarios e un pouco o artículo que que he desarrollado va por ese camino muito obrigado Gracias Martín Gracias además por respetar el tiempo pero muy preciso Ahora le damos la palabra le damos el micrófono a André Barbosa le superintendente de soporte de empresa Brasil de comunicación Bienvenido Boa tarde em razão da vitória brasileira ontem eu vou falar em português comemorando comemorando o gol do Neymar afinal de contas o Messi não jogou mas nós ganhamos uma bomboneira foi bom foi bom foi gostoso mas essa rivalidade é saudável e ela deve ser ampliada em outras áreas que a gente está tentando aos poucos com as nossas conversas dos últimos 40 anos tentar evoluir tem evoluído mas é muito pouco as questões as questões básicas que nós temos na América Latina por vezes algumas pessoas e alguns grupos e algumas corporações enxergam como pontos de vista diferenciados por exemplo como a base televisão a cabo na Argentina ou a disseminação da internet no Chile ou a escolha do Google para ser o database no Chile agora numa tentativa de usar a política de mercado do governo chileno para a estabilidade de políticas não grevistas e outras coisas que foram recusadas na Argentina e Brasil para isso isso a gente tem que discutir mais em profundidade mas a questão fundamental nossa é desenvolvimento tecnológico nós não podemos mais cruzar os braços e imaginar que desenvolvimento tecnológico é algo com um palavrão que a escola de Frankfurt ou o tempo nos ensinou na universidade eu que sou baby boomer que nasci nos anos 50 e que portanto tem aquela estrutura de conservadorismo de manter o mesmo emprego de procurar fazer as mesmas coisas no mesmo lugar eu nunca fui muito assim não porque eu fui músico mas a minha geração não é assim quem sabe a geração X e Y que mudem essas estruturas baseadas nas redes sociais possam trabalhar numa estrutura mais aberta a discussão da relação dessas corporações para o Estado eu tive um professor na USP chamado Otaviani que era uma pessoa brilhante que falava sobre a globalização e dizia exatamente isso a partir do momento que você não domina a tecnologia como instrumento para fazer as suas políticas sociais e que você não tem estrutura para ter nos seus vizinhos o espelho dessa tecnologia para criar escala de mercado e da sustentabilidade você está errando basicamente naquilo que é fundamental que é você disseminar essa estrutura a serviço de algo maior que é o ser humano e a cidadania ao contrário do que pensávamos nós nos anos 60 quando eu comecei no movimento secundarista quer dizer era uma visão exatamente voltada para um desenvolvimentismo que tinha uma estava conversando agora há pouco aqui tinha um pouco na base do keynesianismo da história do estado ser o grande mediador e a livre iniciativa poder dar as cartas nós estamos num momento em que nós não podemos pensar que a panaceia está na internet ou está no IP o controle do Google e o controle do departamento do estado americano e do ICAN que foi a nossa luta em 2005 na discussão de Tunes quando todos nós tivemos grandes dificuldades para poder ter um ter um discurso único na América Latina para trabalhar um sistema multi-stakeholder que pudesse ser um contraponto ao ICAN não conseguimos baseados no que políticas de telecomunicação na Argentina naquela época em 2005 ainda me parece que o governo Néstor Kirchner começava e a nossa política mesmo trabalhar do seu ponto de vista de interesses que não eram os interesses mais abertos de uma discussão sobre esse ponto de vista de uma realidade corporativa não territorial isso acabou gerando que nós não tivéssemos apoio global para criar o IBF que foi uma farsa e que nós hoje temos que aceitar uma política do ICAN sobre essa questão não me falem de primavera árabe me falem de quantas pessoas na Síria quantas pessoas no Líbano ou quantas pessoas na Líbia tiveram acesso à internet me falem quantas delas têm acesso ao smartphone quantas delas têm tráfego é isso que eu quero saber não quero saber se a política internacional do Le Figaro ou do The Guardian em inglês dizem que há uma primavera por causando as redes sociais contra as ditaduras que foram financiadas pelos governos que hoje acusam de ser políticas antiquadas e que podem estar hoje esmagando as liberdades de expressão e liberdades políticas essa é uma falácia o controle que nós tínhamos sobre os meios de comunicação de massa como a televisão e como o rádio que eram controles mais fáceis de acontecer que se você visualizava os donos e se você não tinha força para isso que interessava politicamente a manutenção desses grupos como formadores de opinião pública conservador você tem menos ainda sobre os controles dessas políticas corporativas não territoriais que são a base das políticas formadoras de conteúdo do Google do Yahoo e de outros vamos deixar claro sobre isso que falar sobre convergência é uma política que tem que nascer do indivíduo da sociedade em discutir qual é o papel dessas tecnologias em prol dessa cidadania não há outra maneira de fazer isso sob o ponto de vista coletivo nós tivemos grandes problemas na discussão na TV digital no Brasil cometemos alguns erros que nós nos penitenciamos alguns eu sabia que não pude fazer nada tivemos inclusive por incrível que pareça paradoxalmente o Ministério da Fazenda a favor de uma linha que eu defendia que era usar o espectro de outra forma mas tive que engolir isso e aceitar a política que foi feita que era uma política de usar os 6 MHz copiando os 6 MHz que existiam para o analógico e fomos crachados escorchados levando pedrada com razão porque isso era uma questão de uma discussão importante a ser feita mas erraram aqueles que disseram que a gente errou a tecnologia a gente acertou na tecnologia a tecnologia era melhor e isso foi provado pelo tempo tanto que os países latino-americanos eram testes testes profundos no estado da Plata no estado do Chile o Peru fez um teste excelente sobre televisão excelente que é um teste que está na internet que vocês vão ver está no Youtube o teste Cuba fez um teste sensacional de engenharia e nós fomos comprovados no sistema nipo-brasileiro 30 frames A3C questões ligadas ao time interliving que pega sinal em antena interna outras questões que eu podia aqui perder tempo e discutir com vocês em relação a perder tempo que eu digo porque não tem coisa mais importante para falar e que hoje nós temos uma base estruturada na América Latina que não estamos aproveitando porque é uma base convergente quando a gente pensou na base da TV digital interativa pensou na TV pública pensou nos 4 canais públicos que até hoje nós não conseguimos fazer até hoje os 4 canais públicos no Brasil não foram integrados nem o canal da cultura nem o canal da educação nem o canal legislativo que está aí trabalhando com a TV Câmara TV Senado e procurar se estruturar nem o canal da cidadania que é o canal baseado nas estruturas de integrar novos entrantes comunitários no canal local subindo numa rede superstation para transmitir para o Brasil inteiro em digital interativo e sobre a interatividade vamos falar claramente aonde nós estamos nos preparando para a interatividade o que é a interatividade? ela está na internet? ela está na internet como costura tecnológica mas ela não está na internet como costura do conteúdo alguns de vocês viram conteúdos da internet migrarem para a televisão sobre o aspecto das grandes produções ou dos custos altos de produção que é o grande consumo feito para a sociedade de consumo do mundo inteiro inclusive brasileira 60% das pessoas que vêm estão no Twitter e que estão no Facebook estão vendo televisão ao mesmo tempo o que significa que os comportamentos não se modificaram que a base do audiovisual vem através do cinema e da televisão e não da internet é um engano imaginar isso portanto a convergência é algo desejável é onde está a produção audiovisual e onde está a estrutura de multiplataforma onde está as redes sociais elas devem encaminhar juntas porque são distintas e aí mais os meios de comunicação de massa e rádio difusão são gratuitos ah são semi gratuitos como já disseram algumas pessoas e alguns experts que eu até aplaudo e aceito que são pagos indiretamente pela publicidade que nós pagamos na medida que você compra algum produto então você indiretamente está pagando essa publicidade é um erro porque se eu estou comprando uma gravata também estou pagando indiretamente esse serviço isso é uma visão equivocada nós não botamos dinheiro no bolso para a televisão nem para ouvir rádio por isso que o rádio digital no Brasil tem que ser discutido com seriedade não pode ser discutido só do ponto de vista das corporações não pode se eximir se discutir as ondas curtas não se pode discutir e botar a universidade brasileira o fez na TV digital para ter princípios claros open search software livre para discutir os gaps que existem tecnológicos hoje nos sistemas HD rádio DVB aliás DRM e DAB nós temos que botar a universidade como nós fizemos na TV digital saiu muita coisa poderia ter saído muito mais se houvesse um compromisso ainda de continuidade de investimentos cadê o planejamento industrial cadê o planejamento comercial ele tem que existir ao lado da assistência do trabalho em cima da realidade social não pode ser dissociado mais nós vamos fazer um teste eu estou envolvido diretamente nisso a IBC tem lutado há muito tempo diante das perspectivas da TV digital interativa e aqui aplaudo aplaudo o programa argentino que não só pela lei argentina é um avanço e um exemplo para toda a América Latina de como se pode avançar nessas questões de discussão da questão da ocupação das concessões e autorizações para a ocupação do espectro e a ocupação das licenças acompanhei isso de perto porque eu estava exatamente trabalhando com os argentinos a questão da adoção do sistema ISDB e apoiei os uruguaios agora com o presidente Mujica fazendo também um sistema um pouco diferente mas mantendo essa possibilidade de dar a possibilidade de novos entrantes essa questão agora do uso do perfil C do Ginga eu quero deixar bem claro para vocês isso se alguém não sabe nós temos um middle que é um sistema com um conjunto de softwares que permite na árvore digital a possibilidade de você trabalhar com várias codificações e decodificações e com vários sistemas foi criado pela PUC do Rio de Janeiro com o apoio da Federal da Paraíba até hoje nós não temos isso vamos ter a obrigatoriedade a partir de 2013 mas que ginga o A aquele que só fala em aplicativo que serve a indústria do Broadband TV que serve a indústria do Smart TV aonde está a linguagem televisiva quando nós falamos em interatividade pela televisão nós falamos em linguagem de televisão que é essa que o público está acostumado ele não está acostumado o povão a abrir aplicativo é um engano você tem que ensinar o cara e não é só o povão não é qualquer nível tem cara de dinheiro que compra aparelho de 55 polegadas que faz reconhecimento facial e não sabe que só vai ver a imagem boa porque tinha 3D ele não sabe nem para que serve isso classe alta você imagina a população a população não tem nenhum conhecimento sobre essas novas tecnologias qualquer nível precisa ser treinado esse treinamento tem que ser dado exatamente pela própria sociedade que vai disseminar esse conhecimento dessas novas tecnologias porque é isso que vai fazer com que a interatividade aconteça os espanhóis disseram isso a interatividade não aconteceu na Europa na televisão porque nós não oficializamos a interatividade o governo espanhol não comprou essa briga foram as empresas que compraram elas perderam interesse em relação a pressão dos operadores de telecomunicação e ao mesmo tempo não treinamos as pessoas como fizemos um pouquinho em Salamanca me disse o espanhol que teve resultado positivo que treinamos as pessoas em Salamanca há necessidade do treinamento da capacitação e isso se explica também nas universidades escolas de comunicação e engenharia onde não há uma fusão uma mescla do ensino de engenharia e comunicação para que esses mundos se falem num momento convergente os desafios são inúmeros pessoal o nosso teste começa dia 27 de novembro quero terminar aqui dizendo isso começa dia 27 agora em João Pessoa são 100 casas do Bolsa Família que nós vamos trabalhar fizemos vídeos interativos com a Universidade Católica de Brasília fizemos com a Federal da Paraíba e Santa Catarina produziram os vídeos tem mais ou menos 5 minutos são 3 historinhas vamos tentar fazer com que as pessoas possam marcar consultas no SUS fazer usar fazer o uso do Bolsa Família trabalhar o médico de família trabalhar a questão de tirar documento e tirar carteira de trabalho porque elas não têm não podem entrar no mercado de trabalho porque não tem documento nós vamos facilitar as pessoas pela televisão nós vamos trabalhar isso porque tem 98% quem é contra isso? quem pode ser contra um projeto desse? de integração social não vamos utilizar linguagens que foram discursos utilizados corretamente contra o modelo concentrador e vertical da televisão brasileira que não é disso que se trata ao mesmo tempo vamos testar H.264 vamos testar a possibilidade real de usar o sinal da TV Câmara desta casa o sinal da TV Brasil mais um sinal para aplicativos e vídeos vamos testar e o Banco Mundial escolhemos o Banco Mundial de propósito para não haver dúvidas sobre a avaliação que vai ser feita sobre esses resultados quantos empregos vão ser encontrados nós vamos colocar uma bolsa de emprego que muda toda semana para aqueles bairros específicos de baixa renda em João Pessoa e vamos ver os resultados se a televisão vai servir como projeto interativo para alcançar a melhoria da qualidade de vida da cidadania das pessoas isso nunca foi feito a Argentina está nesse caminho está fazendo alguns projetos assim o Tristão Bauer me falou outro dia de alguns projetos que a TV Pública está fazendo espero que o Chile possa usar o Ginga que até agora não jô até agora não botou o Ginga vai botar o sistema vai botar o mito de telecomunicações para fazer por IP e tem o apoio isso é que é o mais estranho de vários grupos sociais que imaginam que isso estão falando sobre redes sociais e não imagina que isso é pago quem tem que pagar para fazer um servidor pessoal vamos cair na real vamos usar as duas coisas ao mesmo tempo vamos fazer convergência convergência é isso é usar rede social usar os aparatos de IP junto com os aparatos de broadcast como faz alguns países que usam até por outros motivos para comprometer-se contra terremotos e tsunamis como faz o Japão tem um backup e obriga na sua lei a que qualquer informação que se passa por qualquer plataforma vá para a televisão aberta é isso que nós precisamos e fazer uma discussão sobre o rádio digital que inclua a universidade brasileira já se propõe chip aí integrado como os europeus estão propondo eu bloguei isso outro dia por que o Brasil não cria uma possibilidade não tem competência tem competência de sobra Santa Catarina Rio Grande do Sul Brasília professor Abidala aqui para fazer isso por que nós não brigamos os meios sociais falta nesse documento essa informação da universidade explícita tem que botar a universidade nessa pesquisa tem que ter dinheiro público para isso muito obrigado pessoal é muito bem o tempo e faz-me a vida fácil a mim eu vou dizer a Martins e Andrés que lastimosamente não posso opinar sobre o partido de anoche como salvadoreño tenho o alma partida quando joga Brasil e Argentina e me fui a gostar aos 30 minutos porque não jogou nem Alves nem Messi bem vamos a dar a terceira intervenção é o nome de Braulio Ribeiro da Associação de Rádios Públicas do Brasil adelante tem o microfone obrigado Oscar eu tive a oportunidade de conhecer o Oscar no encontro de rádios comunitárias lá na Bolívia conheci uma realidade bastante interessante lá de organização do movimento de rádios comunitárias lá na Bolívia inclusive com um papel super importante da Marque lá na questão da regulamentação das leis ligadas à rádio comunitária lá na lá na Bolívia bom eu sou da Arpub da Associação das Rádios Públicas do Brasil essa associação que já tem quase 10 anos é uma entidade que trabalha no fortalecimento da comunicação pública especialmente da radiofonia pública no Brasil a Arpub só falando aqui rapidamente um pouco para o pessoal que está aí que não conhece a Arpub pessoal de fora também ela tem realizado algumas atividades importantes nos últimos anos para fortalecer essa dimensão da radiofonia pública no Brasil nós estamos iniciando para o quarto festival das rádios públicas do Brasil que é um um evento nacional ah o CD está lá então gente tem CD do festival da Arpub ali na porta depois para vocês conhecerem um pouco desse trabalho é um um projeto para estimular e para fortalecer a nova música brasileira pelas rádios públicas né isso tem muito a ver com o papel das rádios públicas a gente também realizou recentemente um prêmio chamado Prêmio Roquete Pinto que premiou produções de rádio nas na nos gêneros rádio documentário rádio dramaturgia rádio arte infanto juvenil são gêneros que estão desaparecendo um pouco do rádio brasileiro é isso tudo tem a ver com um pouco o que eu vou falar daqui a pouco sobre a situação do rádio no Brasil hoje enfim são várias atividades e ações pesquisas a Arpub junto com o Lapcom da UNB tem realizado pesquisas sobre a realidade das rádios públicas no Brasil basicamente duas até agora bem importantes realizadas uma sobre a situação financeira de estrutura de produção de jornalismo dessas rádios e uma mais recente sobre os acervos das rádios públicas no Brasil tem emissoras aí como as da EBC com 90 anos como a Inconfidência com 75 anos emissoras que tem um acervo histórico importantíssimo e esses acervos estão sumindo estão desaparecendo estão acabando por falta de financiamento e falta de manutenção desses acervos então Arpub é isso é um pouco esse trabalho de fortalecer as rádios públicas e a comunicação pública de modo geral no Brasil bem eu esqueci de começar aqui a marcar algum tempo vou começar agora a minha fala o André ele me deu a deixa aqui para falar sobre a questão da digitalização do rádio a minha fala vai ficar mais estritamente ligada a essa questão o processo que o Brasil está nesse momento passando por um processo bem marcado de discutir e tentar chegar a uma conclusão sobre que padrão adotar para a digitalização do rádio no Brasil mas tem um contexto anterior a esse que tem a ver com o tema da nossa mesa que é convergência e democracia eu basicamente queria fazer uma intervenção no seguinte sentido como a convergência impacta o modo de organização dos sistemas de mídia e como essa mídia convergida a partir desse fenômeno da convergência impacta na democracia a convergência o professor Martim Becerra já falou bastante bem sobre essa situação o que caracteriza o processo de convergência no mundo e tal no Brasil não é diferente mas ele atende basicamente a interesses capitalistas de integrar empresas de construir conglomerados que atuam de maneira transnacional ou seja em vários países e o impacto mais imediato e mais percebido da convergência é o que a gente chama de desnacionalização dos sistemas de mídias o Brasil hoje tem a presença muito forte de grandes empresas de telecomunicação especialmente de outros países e essas empresas de telecomunicação elas à medida que elas entram nos países por meio das empresas de telecomunicação elas começam num segundo momento a atuar nos sistemas de mídia tradicional de produção de conteúdo não está sendo diferente no Brasil a lei 2485 está aí para provar isso que foi a lei que abriu as portas para a produção de conteúdos para as empresas de telecomunicação ou seja é um processo inevitável e está acontecendo em todos os países a convergência ela começa pela área de telecomunicações porque ali existe uma condição técnica mais favorável ao processo da digitalização e da convergência mas imediatamente ela segue para outros setores de comunicação o que que isso tem gerado concretamente nesse setor de mídia primeiro um conflito entre interesses dos radiodifusores tradicionais e das novas empresas de mídia as telecoms isso aqui no Brasil com o processo de discussão do PL29 ficou muito evidente a lei 12.485 foi uma grande arena de disputa de interesses entre radiodifusão e telecomunicação e esse conflito acaba empurrando os países para um processo de atualização da regulamentação essa atualização da regulamentação ela não não surge por um interesse real de pensar uma nova regulação para o novo tempo ela aparece a partir da necessidade de acomodar interesses entre os principais atores econômicos do setor de mídia e aí no caso do processo da convergência claramente entre radiodifusão e telecomunicação na Argentina eu não sei talvez alguns a maioria daqui saiba talvez alguns não mas o primeiro projeto a primeira versão do projeto da lei de e-mails tinha dentro dele um mini PL29 ali que é no caso aqui brasileiro justamente essa lei que permitiu as telecoms passarem a produzir conteúdo havia a presença dessa orientação dessa intenção das telecoms argentinas em começar a entrar no mercado de produção de conteúdo estava colocado na primeira versão da lei de e-mails e essa parte acabou na negociação no Congresso Nacional sendo retirada saiu por uma questão para poder aprovar a lei então isso está acontecendo em todos os lugares esses interesses mais cedo ou mais tarde vão conflitar e isso tem gerado processos de atualização dos marcos regulatórios em diversos países então bom isso para nós isso para nós movimento social entidades da sociedade civil interessados no processo de democratização da comunicação acaba abrindo algumas janelas de oportunidade aqui no Brasil o PL29 a regulamentação da lei 2485 por mais que a gente saiba que a nossa força nessa discussão era pequena frente aos interesses colocados o movimento social a sociedade civil se organizou veio para dentro da câmara discutiu o PL29 discutiu a lei e conseguiu eu acho algumas pequenas conquistas importantes na lei 2485 como a questão da regionalização da produção de conteúdo um maior equilíbrio nos canais visão por assinatura garantindo aí pelo menos mais canais de conteúdo nacional dentro da televisão por assinatura e é importante também eu até anotei aqui nesse processo da disputa entre telecom e radiodifusão aqui no Brasil pelo menos aconteceu isso eu não sei se em outros países está acontecendo tem aparecido um discurso nacionalista do empresariado nacional nessa disputa no sentido de que a radiodifusão é a grande promotora do conteúdo nacional da indústria nacional de conteúdo versus uma indústria estrangeira transnacionalizada de capital transnacional que não tem interesse nessa promoção do conteúdo nacional para nós isso é um argumento é um factóide é um argumento que não se sustenta no caso da televisão por assinatura por exemplo um estudo do Intervoz apontou que mais de 90% do conteúdo na televisão por assinatura que estava nas mãos de grupos nacionais era conteúdo estrangeiro então essa pseudo essa suposta estímula à produção nacional ela só acontece num mercado num nicho muito pequeno dos interesses diretos dos radiodifusores nacionais não há de fato uma democratização da produção de conteúdo bom então esse processo de regulamentação ele abre brechas para uma disputa de leis que acabem de certa maneira sendo vantajosas ou facilitando o processo de democratização da comunicação e aí chega a questão do rádio digital o rádio é o último dos veículos de radiodifusão que está às portas desse processo da convergência é claro que o rádio já vem experimentando há alguns anos algumas situações convergentes como por exemplo a inclusão da recepção do rádio pelo celular isso é um processo de convergência as transmissões do rádio pela web a própria criação de muitas rádios web exclusivamente na web os podcasts quer dizer são experiências são processos de convergência do rádio mas o rádio ainda é hoje um veículo fundamentalmente analógico e que está numa situação do ponto de vista econômico do seu modelo de negócios bastante crítica o rádio no último ano aumentou a sua participação no bolo publicitário brasileiro em quase 15% mas isso não chega a 4% do total do bolo publicitário brasileiro são 170 quase 180 milhões de reais por ano para mais de 4 mil emissoras comerciais no Brasil ou seja é muito pouco dinheiro para muita emissora então o rádio no Brasil está em crise do ponto de vista econômico o rádio brasileiro especialmente o AM está em crise e é exatamente por causa dessa crise que o governo se movimenta para poder buscar uma digitalização do rádio no Brasil então está aberto esse processo de debate sobre a digitalização do rádio é uma oportunidade para o setor da radiodifusão comunitária da radiodifusão pública intervir tentar colocar alguns dos seus interesses nesse processo e aí eu queria concluir a minha fala dizendo que essa carta que foi que a Thais apresentou agora pouco no início e foi divulgada ontem a carta da sociedade brasileira sobre a digitalização do rádio no Brasil ela é uma plataforma muito objetiva e concreta dos pontos que nos interessam nesse processo da digitalização do rádio o André falou aqui de alguns por exemplo a questão da digitalização de todas as frequências aliás é o ponto número 1 da carta digitalizar as ondas curtas as ondas médias a frequência modulada por que? porque a digitalização não pode servir para atender as necessidades do empresariado do rádio que está em situação periclitante existe uma necessidade de atualizar o modelo de negócio brasileiro ok é legítimo é legítimo mas não pode ser esse o único interesse a apontar o rumo da digitalização no rádio no Brasil o rádio ele cumpre um papel social no Brasil que nem a televisão muito menos a internet cumpre então eu acho que a minha fala tem basicamente essa intenção de mostrar como o processo da convergência acaba abrindo algumas janelas para o processo da regulamentação e que nós entidades da sociedade civil rádios públicas comunitárias movimento pela democratização da comunicação precisamos aprovar e esse documento aqui apresentado hoje do meu ponto de vista eu acho que do ponto de vista da Arpub que também é uma das signatárias é uma plataforma política que deve orientar nossa atuação para os próximos momentos é isso obrigado graças a Braulio também muito justo com seu tempo muito bom antes de dar a palavra a última ponência desta mesa queremos recordar que aqueles companheiros e companheiras que têm perguntas ou comentários podem me fazer me chegar seu cartão e agora perfecto nos lança a chegar agora temos o microfone para a a última ponente Maria Pia Mata presidenta de AMAR adelante Maria já? ae, 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 ae a ah, ae, ae, ae ae, ae ae... que, ae, ae... ae, 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 ae sobre todo em esta convergencia tecnológica que tanto nos importa o movimento de radios comunitárias. Creo que estamos em um ponto crucial como Asociación Mundial de Radios Comunitárias. É um tema que temos venido tratando desde há um tempo, a nível internacional, a nível regional e nacional também, porque talvez somos o actor, as radios comunitárias, somos os atores no mundo que estamos chegando a esta convergencia tecnológica nas peores condições para fazer este processo de convergencia tecnológica. Sin legislaciones justas, sem acesso equitativo a as frecuencias, sem reconocimentos justos, legais, económicos. E como decía recién Martín Becerra, para fazer este tránsito a la convergencia, necesitamos, sin dúvida, políticas. Políticas públicas que hagan posible que esa convergencia seja uma convergencia não só tecnológica, mas que tenha também de uma mirada de justiça social. E nós, luchadores por o direito à comunicação e por a liberdade de expressão, sabemos, melhor que ninguém, que a democracia não só se construiu com empreis, porque, por cierto, os empreisos são muito importantes, mas também se construiu com equidade nos meios de comunicação. Por tanto, creo que chegamos a esta convergencia de maneira bastante complexa. Somos um movimento robusto, grande, no mundo. Sin embargo, a onde vamos, nos encontramos com que nossas radios, nossos associados, têm demasiadas complicações para existir. E talvez, nos últimos anos, quando revisamos nossas programações de rádio, nossas possibilidades de comunicar desde a editorialidade que fazem as diversas radios comunitárias ou televisoras comunitárias, nos encontramos também com que as radios, muitas vezes, gastam horas e horas e horas para sobrevivir e para defenderse. E quero dizer todo isto não para dizer não para dizer que não é o caso, mas que eu digo porque eu acho que ilustra muito bem o processo em que estamos. Em um processo onde, efetivamente, ou avançamos em uma convergência tecnológica com inclusão social, com uma mirada social, com políticas que a promovem de maneira equitativa ou quedaremos novamente fora de qualquer possibilidade de participar do debate público como emisoras ou televisoras comunitárias. Por tanto, creo que o ponto da convergência, do impacto que a convergência tem sobre a vida de todos nós, sobre os nossos medios, sobre os medios que assistimos, os que vemos, os que escuchamos, creo que devemos ter, efectivamente, um ponto de inflexão como associação mundial para poder, efectivamente, colocar um esforço maior para poder buscar caminos e formas de que, efectivamente, essas políticas em os distintos países, nas distintas nacionais, sejam construídas com a mirada das radios comunitárias também, dos actores sociais, da sociedade civil. Hemos assistido a distintos processos, a maioria de eles, bastante frustrantes, o caso de Chile, com a televisão digital, por exemplo, é um, onde só pudimos ganhar como sociedade civil, que não nos cobraram por ver televisão, que é um bem público, de acesso universal. O demás, creo que a empresa privada conseguiu, prácticamente, meter todos os goles que quisieron. Me decían ayer os companheiros da radio pública que com a televisão digital passou algo similar em Brasil. Então, a verdade, é que os processos de convergencia, esta contradicção que não se termina de resolver entre os meios de comunicación e as telecomunicación, é uma contradicção que precisa especificar ou mostrarse esta contradicção que pareciera que a veces é e que outras vezes não é, que nos tem muitas vezes entrampados. Digo isto porque me parece que uma associação que tem 4.800 radios nos cinco continentes com muitos problemas, todas elas ou muitas de elas, efectivamente, necessita uma política claríssima respecto a como levamos adelante políticas de implementação jurídica de nossos direitos a comunicação e o direito ao espectro radioeléctrico de maneira equitativa como os demais medios com financiamento justo, com radios que se escuchen, com tecnologias que podamos resolver e poder efectivamente fazer nossa função pública de meio de comunicación. Por essa razão, hoje dia se vai apresentar o programa de legislación e direito a comunicação de Amarque, porque creemos que necessitamos políticas públicas e políticas nossas que sean capazes de incidir frente a os gobiernos nacionais que muitas vezes cuesta demasiado para que escuchen a sociedade civil. Demasiado. É uma tarea árdua, complexa e na América Latina se tem feito muito, muito difícil. Por tanto, um programa de legislación que seja capaz de comparar, comparar legislaciónes e convergencias. Como se estão levando adelante em tal país tal convergencia. Qual é a participação do movimento de rádios comunitários em esse processo e como se faz em outros. Para isso necessitamos legislaciónes poderosas que sean capazes efetivamente de encontrar o lugar que necessitan e que merecen os actores sociais e o movimento de rádios comunitários no mundo. E também necessitamos efetivamente dar conta dos processos de convergencia. Pero não somente de maneira improvisada, conhecendo um pouco de tecnologia cá, de outra tecnologia cá, senão que efetivamente com instrumentos que nos den a possibilidade de participar de maneira equitativa no processo da convergencia que se está vivendo hoje em dia. E para isso se necessita um esforço. E a nossa asociación, e falo desde esse lugar, como uma pessoa que faz rádio comunitária todos os dias, efetivamente é muito complexo. Muito complexo. Se nós não encontramos a complicidade e por menos o deseo e a voluntade relativa, e não estou falando de uma grande voluntade de os governos da região e do mundo para que apoiem esses processos, as radios comunitárias ficarão fora dos processos de convergencia. Têngelos. Não há como uma radia comunitária de um barrio pobre de qualquer cidade latino-americana efetivamente pode fazer o processo de convergencia de maneira que hoje em dia essa radia comunitária vive para poder transmitir e poder ejercer sua direita a comunicação. É muito complicado. Por tanto, nos encontramos com uma discrecionalidade por parte dos Estados que atuam de maneira discrecional quando sigam promovendo a propriedade privada como única e exclusiva herramienta para diversificar e não diversificar o espectro radioeléctrico. em segundo lugar, a incorporação absoluta das empresas transnacionais usando o próprio aspecto radioeléctrico onde as radios sigam sendo discriminadas para não acceder de maneira equitativa a as frecências. para que vamos a falar do acesso ao financiamento? Nossas radios praticamente vivem da voluntade de seus integrantes. Por que vemos tan poucas mulheres nas radios comunitárias? Há poucas mulheres porque as mulheres trabalham a vezes três jornadas e não podem ir a fazer uma quarta jornada da radio comunitária gratis. Por isso há poucas mulheres. Então, a verdade é que o diagnóstico do processo da radio comunitária para poder cumprir com os hitos de o que significa a conversa é muito complexo. Portanto, creo que como asociación como movimento da radio comunitária merecemos e devemos de maneira urgente dar conta dos processos de convergencia de distintas maneiras. Estudios comparativos das regiones. Europa tem uma norma, América Latina tem outra. Quais são as ganancias da Europa respecto a as de Asia? Os companheiros da India me perguntaram o outro dia, por exemplo, que eles estavam fazendo fabricando os resultados digitales de radio. Sin embargo, não sabiam como vão levar adelante esse processo de digitalização com um país com as contradicções que pode ter da India necessitam apoio para poder realizar essa convergencia. Não vão fazer o processo só agora. Efectivamente, se necessita de investigação. Investigação feita desde o mundo social, não da tecnologia neutra, porque a tecnologia não é neutra. Necessitamos, efetivamente, estudios comparados de legislaciónes que nos podan mostrar caminos para ver como, efetivamente, rompemos a barreira de acesso que temos a frequência de radio e televisão. Internet é uma possibilidade, mas com internet não vamos resolver tudo. Já o disse aí o companheiro, fazemos internet de uma maneira e fazemos a interactividade de outra. Então, tudo isso, efetivamente, quantas radios comunitárias na América Latina usam as novas tecnologias como um soporte real de fazer comunicação de outra maneira, como, efetivamente, a palavra, a palavra, nós somos radialistas, nós inventamos a marca há 30 anos para rescatar a palavra, para democratizar a palavra e mudar o mundo. Onde está a palavra na internet? Onde está o audio na internet? O que temos feito por isso? O que podemos fazer por isso? Entendendo toda a dificuldade, muito pouco, porque a cotidianeidade, a brutalidade da perseguição, do acesso aos bens públicos e sonólicos de parte de uma rádio comunitária são 10 vezes ou mil vezes mais complexos que o que faz um meio de comunicação tradicional. Por tanto, as radios e este movimento requer, efetivamente, a fortaleza de poder enfrentar esta convergencia, vivir esta convergencia con instrumentos, con herramientas que promuevan que as radios comunitárias, o terceiro sector das comunicaciónes, avance en esta convergencia tecnológica con instrumentos e con herramientas que o possibiliten. América Latina ha mostrado caminos, Argentina é um caminho, Uruguai é outro caminho, é um pouco que efetivamente podido dar este salto. Nós vivemos um mundo analógico de desigualdade absoluta frente ao acesso aos medios e não queremos fazer esse trânsito a convergencia da mesma maneira como vivimos no mundo analógico. Eu acho que há um reto para o movimento de radios comunitárias, um reto para os activistas da liberdade de expressão e um reto para nossos governos progresistas de esquerda ou de direita da igual que efetivamente cumplan con aquilo que nos demanda os estatutos internacionales de respeito a liberdade de expressão e o direito da comunicação. Muito obrigado. Obrigado, Maria Pia. Obrigado, por ajustarse muito bem ao tempo. Agora é o tempo de dar a palavra a vocês. Tengo uma só intervenção e vamos pedirle aqui a alguém que está muito activo também em esta jornada como é o Padre Alberto. Tinha o microfone e adelante. Boa tarde a todos. A minha pergunta todos os conferencistas foram brilhantes nas suas palavras aí mas a minha pergunta é ao Braulio. Eu fiquei interessado quando você falou que o setor das AM está em crise. Então eu sempre percebi isso mas eu não entendi por que. Então você começou a pensar lá mas eu não entendi direito então eu gostaria de perguntar por que está em crise. E depois rapidamente para você explicar por que a mudança de sistema digital seria para socorrê-las. Você sinalizou mais ou menos isso. Eu quero parabenizar também o companheiro do lado aí esse senhor da época de 50 que foi brilhante lá. Sim, André Barbosa. Ficou a época, né? Como é o seu nome, companheiro? Alberto. 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 quem está dizendo que as AM estão em crise na verdade não sou eu são elas mesmas. São os próprios radiodifusores de AM que foram ao Ministério das Comunicações pedir socorro e inclusive esse socorro tem sido atendido de uma maneira bastante do nosso ponto de vista desconectada de uma política mais geral para o rádio brasileiro. nós estamos passando exatamente por esse momento de decisão de um padrão para o rádio digital que pode garantir o desenvolvimento do rádio como uma ferramenta inclusive de inclusão digital. O rádio passa a transmitir dados a partir do momento que ele se digitaliza e ele pode ter um papel importante na política de inclusão digital mas esse pleito das emissoras AM tem sido sinalizado pelo governo com a possibilidade de migração de 95% das AMs para os canais 5 e 6 de FM no analógico ou seja independente de uma política mais geral para o processo de digitalização portanto a constatação de que as AMs privadas comerciais estão em crise é deles mesmo eles não estão mais encontrando meios de viabilizar o negócio as privadas elas existem subsistem basicamente por meio da publicidade e o bolo publicitário do rádio no Brasil é pequeno para as FM imagina o que sobra para as AMs que tem um tipo de perfil de audiência que as vezes não interessa tanto a publicidade nacional então essa sinalização é deles mesmos e é do nosso ponto de vista a maneira como o governo está recebendo esse pleito que é justo está certo são emissoras que cumprem um papel importante nas médias e pequenas cidades do Brasil nas grandes cidades o AM já praticamente está desaparecendo por conta da questão da qualidade da recepção do áudio das interferências que o AM tem sofrido mas do nosso ponto de vista não é dessa maneira que o governo deve pensar a necessidade das AMs no Brasil mas sim no bojo de uma política para o rádio e principalmente para o rádio digital no Brasil sobre a questão do sistema é porque que tem essa pergunta é porque que mudando iria socorrê-los é não então na verdade a questão da mudança para o digital ela ainda não foi definida e ela se estende essa discussão se estende há muitos anos no Brasil porque aí é uma leitura minha uma avaliação minha porque a radiodifusão privada no Brasil ainda não definiu como vai ganhar dinheiro com o digital então o modelo de negócio o modelo de negócio da radiofonia privada no digital ainda não está claro e enquanto esse modelo de negócio não fica claro creio que o governo vai aguardar essa sinalização do setor da mídia da radiofonia comercial apesar de que há o setor da comunicação comunitária da comunicação pública tem mostrado que esse processo tem várias outras facetas que tem que ser levadas em consideração não apenas o modelo de negócio é isso graças Braulio não sei se Andres quiserem algum comentário Braulio disse está bem esclarecido mas eu queria só citar um fato que me apavora o fato de você migrar para o canal 5 e 6 e traduzir a expectativa da rádio difusão brasileira em melhorar sua cobertura através de uma frequência em VHF que o canal 5 e 6 é um canal em VHF portanto tem uma cobertura maior do que o HF que perdão as frequências normais de rádio e com isso você não digitalizar o rádio porque com isso você vai migrar para aquilo que eles desejam que é sair do AM para o FM em uma faixa de maior cobertura e não digitalizar o rádio ou seja o rádio fica a digitalização como uma perfumaria porque como disse o Braulio não tem modelo de negócio para o rádio digital os valores agregados que poderia somar por exemplo tem vários aí como por exemplo podcast que são exatamente você montar sua programação específica depende de um contrato de uma relação com as montadoras de disco você precisa ter esse acordo com eles como fez nos Estados Unidos como se fez dentro nos Estados Unidos você pode fazer cupone ou seja criar um modelo de você trabalhar como se fosse um computadorzinho porque ele permite isso e você fazer pagamentos bancários emitir tickets pelo rádio você pode ter uma série de valores agregados mas que não são rádio difusão não são a essência da linguagem radiofônica esses valores que são oferecidos pelo HD Rádio e algumas vezes até pelo DAB na Europa na verdade é que a discussão que não é a principal de fundo que é exatamente a melhoria da linguagem sonora melhorar a qualidade de uma prestação de serviço do rádio trabalhar com uma linguagem para criança para educação infantil já que ele tem na questão infantil a melhoria da qualidade para aprender histórias e não ver só pela imagem mas construir as histórias por um meio que o por alguns escrachados por alguns aplaudidos o McLuhan que fez 100 anos agora dizia exatamente isso que era o meio exatamente você podia construir o meio sonoro através da sua da ocupação da sua mente do seu cenário de vida aquilo que você estava escutando que era diferente do que o outro estava escutando são cenários sonoros do Philip Schaefer então essas questões não estão em jogo essas questões que deveriam estar em jogo não estão em jogo está em jogo exatamente resolver limpar o AM ninguém mais quer saber de AM vamos para o FM analógico não tem diferença entre o FM analógico e digital não se discute andas curtas vamos para aí resolve o problema todo mundo é FM em VHF eu tenho medo de que esse seja o caminho que nós estamos tomando Obrigado um segundo momento para três perguntas ou comentários que me han feito chegar tem o microfone Perla Wilson da Rede de Mujeres de América Latina a pergunta é para Martín para Martín Becerra com o escenario convergente se abre também um campo de regulação por parte dos estados que é muito complexo me gostaria que puderas explicar ou referir-te a um dos aspectos de essa regulação que importa especialmente ou a mim especialmente em relação a a articulação com outros movimentos sociais que tem que ver com a neutralidade da rede que há um tema básico de informação que não se está manejando e que é uma grave amenaza a liberdade de expressão que levantaram fortemente os movimentos de soporte livre e movimentos por a liberdade da rede e que há sido pouco entendido por o resto dos movimentos sociais incluído o movimento de radios sim bom é interessante a pergunta por muitos aspectos porque como tu bien dices Perla o movimento que mais encabeça o pedido ou a exigencia por a neutralidade da rede suele ser gente vinculada ao movimento de software livre que não está articulada com os movimentos por a democratização da palavra tradicional por exemplo com o movimento de radios comunitárias mas diria isto é um desencuentro de doble vía como casi todos os desencuentros digamos fraternalmente também se pode ao movimento de software livre digamos señalar que tampouco eles han sido precisamente muito receptivos a outro tipo de demandas ou seja a mi o que me parece que estamos vendo é que há movimentos de reclamos por o direito a comunicação humanos e comunicação digamos toda unha tradición que por o menos en muitos países latinoamericanos se está desarrollando con mucha vitalidade por outro lado o tema de cultura diversidade que não sempre se articula com direitos humanos e por outro lado esta cuestión que bien señalas de grupos e movimentos por o software livre digamos que que han puesto até agora en debate a questão do monopolio do software etc do software privativo e depois há outro sector que outra vía que é a de os digamos de a cuestión de direitos de autor de patentes de propriedade intelectual sem dúdas digamos estes quatro movimentos na medida que non sepan articularse van a tener maiores debilidades la regulación sobre a neutralidade da red que conocemos até agora como regulación é débil Chile é o único país latinoamericano que tiene unha lei de neutralidade da red en Brasil non sei que pasa la semana pasada ou esta semana se prometía o famoso marco civil de internet ustedes lo sabrán mellor que eu que sucede con eso que é interessante tamén como se ha ido modificando o debate original e e non é nada aséptica esa modificación en Chile la lei de neutralidade da red é unha lei que verdaderamente é un avance en o sentido de que considera negativa cualquier tipo de discriminación de servicios contenidos por parte de los proveedores de internet como del gobierno ahora bien la parte resolutiva de esa lei desde mi punto de vista es muy débil porque es una especie de invocación a la autorregulación es una vía si se me permite con todo cariño muy chilena digamos no es decir muy de esto está mal esto está mal esto está mal pero se autorregulan los ISP y los quienes acceden a internet tienen que demostrarle que el ISP está vulnerando los derechos discriminando los contenidos lo cual es imposible de materializar pero es un avance frente a la nada que tenemos en otros países bueno consideraciones generales no respondo impuntualmente pero ok gracias gracias Martín vamos de una sola vez a dos preguntas o comentarios de esta tanda tenemos a Claude Silio y a Pedro Martín adelante tienen el micrófono o oi bueno tengo dos preguntas primero quería preguntar para André Barbosa a finalidad da digitalización cual sería a finalidad para as radios principalmente y a segunda pregunta que quería hacer para o Brownio quais serían los beneficios que a radio comunitaria teria con esta digitalización ambas muy buenas preguntas la digitalización si Pedro por razones de tiempo vamos llevar a acelerado adelante na verdad a mi pregunta creo que va más para o Martín y tal vez para o Brownio como ustedes veem a gente discutió aquí en la parte de la mañana y ontem también en el Seminario de la Marca la necesidad de una mudanza en las leyes de rádio comunitaria creo que la Pia puede hablar de eso también y a gente ve la discusión del nuevo padrón digital siendo feita con base en la ley con el discurso del ministro siempre diciendo que cualquier cosa que sea aprovada tiene que se enquadrar en las leyes que a gente sabe que son defasadas siempre fueron ruins entonces como ustedes verían más o menos tal vez la inversión de esta discusión que es discutir el padrón tecnológico primero sin tener tal vez la base que debería se tener politicamente legalmente sería la garantía de ley que permitisse a gente tal vez si eso va a limitar tende a limitar las posibilidades que el padrón digital brasileño puede tener cuando se fue adotado primero Andrés adelante gracias bueno si nos imaginamos lo siguiente la diferencia muy pequeña de la transmisión FM solid state para la transmisión digital y esto es una constatación comproba exactamente que el suceso del radio digital en el mundo fue pifo en Estados Unidos por ejemplo 10% das emissoras solo aderieron al HD radio a mayoría continua siendo analógica o Japón no aderir al radio digital mesmo tendo en su integrated service o sistema OneSeg que permite una caixinha através da propia modulação de la televisión por eso integrated service para o radio digital y continúa a transmisión analógica no Japón en Europa ha si un mayor movimiento hasta porque el radio digital es más antiguo en Europa la Eureka 147 se tornó DAB y eso llega a puntos como Alemania Inglaterra Francia 50% 60% de la población que ya tiene el radio digital cual fue el gran problema costo del transmisor costo del receptor se tiene que comprar un nuevo receptor no integrado al radio analógico se no tiene un receptor analógico digital híbrido podría haber sido una solución mas si no tiene si no tiene comprar un otro y las personas no viven valor no viven no percebio interés en comprar un radio porque ellos fueron como hay que estas cuestiones son muy complexas porque na Inglaterra principalmente houve un movimiento que fue ocupado no solo por los comunitarios mas fue ocupado por los DJs compraram espacio que era barato comprar espacio no radio digital tinha mucho espacio no DAB y no hubo suceso as personas continuaron ouviendo a BBC continuaron a ITR que era a NDB porque porque tinha más dinero nesses lugares para producir drama para ter o acuerdo nas rádios privadas com las empresas de disco com las montadoras de disco e isso ficou em segundo plano porque essa pulverización não foi positiva então o radio digital não é um sucesso no mundo isso é uma realidade que as pessoas precisam saber para julgar isso corretamente por relação a rádio comunitária que ele vai falar antes nós temos um grave problema porque alguns sistemas mesmo que testados e dito para a gente que houve teste o Braulio vai falar sobre isso melhor aí fica a dúvida sobre se realmente o sinal para um transmissor de menos 0,1 quilo 0,1 watt se vai funcionar em termos de aderência a uma cobertura que a nossa regra da Anatel obriga vamos ver como é que vai ser quando um teste não feito com uma emissora mas com várias isso que eu tenho medo das coisas acontecerem mas mesmo assim eu gostaria de digitalizar por vários motivos o principal deles é a convergência se você não fizer a digitalização do rádio você não vai fazer a convergência desse veículo sonoro e da linguagem sonora que nós defendemos possa ser desenvolvida ao mundo digital convergente voltado aos smartphones voltados aos tablets voltado a ip voltado a televisão digital voltado a todo ambiente digital essa é a razão principal que eu gostaria de digitalizar mas diga-se passagem até hoje nenhum modelo quem sabe essa não é uma oportunidade para o Brasil botar a universidade para pensar e a gente para a América Latina pensar junto e a gente fazer um modelo latino-americano de rádio Obrigado, Andrés A pergunta de Pedro estava dirigida para Martim e para Braulio Têm dois minutos cada um? A ver, Braulio Eu digitalizaria André também o rádio além da convergência pela questão dos serviços agregados eu acho que isso pode recolocar o rádio num patamar de disputar efetivamente as audiências com os novos as novas mídias as novas plataformas então hoje é covardia você botar para disputar o radinho de pilha com o smartphone com então a partir do momento que o rádio digital passa a oferecer para esse ouvinte uma série de novos serviços você passa a dar oportunidade para o rádio difusor ganhar de novo essa audiência que vem sendo perdida ao longo de algumas décadas já além do que você tem toda razão o rádio difusor do rádio ele é talvez dos mais conservadores do setor e ele inova muito pouco a linguagem do rádio ela é basicamente a mesma 90 anos então talvez essa situação do rádio digital possa dar a esse setor a oportunidade de repensar de reinventar e de enriquecer a sua linguagem e a sua forma de se comunicar eu Pedro acredito que a questão do padrão e da atualização regulatória ela se confunde em parte mas ela não é totalmente vinculada eu acho que sim independente do padrão que foi escolhido há necessidade de rever a legislação das rádios comunitárias e isso não depende diretamente ou totalmente do padrão você pode qualquer um dos padrões hoje colocados podem digitalizar a rádio desde que a potência das comunitárias seja aumentada e seja dada às comunitárias reais condições de fazer rádio digital porque com 25 watts seja no DRM seja no HD rádio não vai ter rádio digital comunitário porque o rádio digital reduz em pelo menos 10 vezes a potência dos transmissores para o mesmo raio então um transmissor de 0,25 watts seria de 2,5 watts se confunde com ruído e acaba a possibilidade de transmissão do rádio digital então eu acho que são duas questões um pouco diferentes apesar de que neste momento como se abre como eu coloquei na minha primeira fala a oportunidade de discutir o rádio no Brasil com o processo da digitalização ganha-se essa oportunidade de fazer essa discussão mais ampla e sobre o benefício para as rádios comunitárias eu acho que o maior benefício que a gente tem que olhar neste momento do rádio digital é garantir que as rádios comunitárias possam fazer parte do processo da digitalização porque os benefícios para o rádio é o mesmo para a rádio comunitária para a rádio privada o que o digital pode oferecer para um ela pode oferecer para o outro agora as rádios comunitárias efetivamente não tem as mesmas condições de fazer essa migração e eu acho que o que tem que ser garantido são as mesmas condições de entrada agradeço comparto completamente o que disse Braulio só quisiera agregar que creo que a pergunta de Pedro iba Pedro não? sim iba digamos ou também toca a questão da incidência da que falava também Maria Pia é a dizer digamos da oportunidade do sentido de oportunidade que exista e eu acho que nesse sentido em cada país tem diferenças é a dizer a oportunidade de discutir o marco legal previo quando se discute a digitalização da rádio é uma oportunidade que depende me parece também de determinadas condições no caso brasileiro em particular onde o marco legal previo é digamos tan lesivo para a radiodifusão comunitária desde o meu ponto de vista discutir digitalização sem discutir as condições em que se distribuye o recurso público que é o espectro digamos pode constituir uma trampa pode constituir uma trampa digamos porque de novo se transforma em uma discussão de ingenieros a ver como é mais eficiente o aprovechamento do espectro sem discutir as condições que são profundamente injustas por as quais há um sector completo da comunidade que não pode ter um aprovechamento integral do espectro agora também quero advertir sobre um risco formalista digamos muitos de nós temos a tendência de considerar a regulação legal de os medios de comunicação como única solução no caso argentino seguramente digamos distintos expositores tendremos perspectivas distintas respecto de o que vou dizer agora mas no caso argentino a lei reserva a os actores comunitários a os actores sem fins de lucro um 33% do espectro do uso do recurso público que é o espectro no obstante na política na acção política não se materializa a hora de asignar o dividendo digital não digamos esse sector até agora não foi contemplado na política de todos os dias então tampouco transformar as condições ou o marco legal previo é a solução mágica tudo isso acho que todos sabemos é implicar uma mirada como muito idealista me parece não? Obrigado Martim vamos a outras sim queres aí está pedindo está aí nosso colega eu não tenho papelito só para uma mínima diferença com o que disse Martim em realidade não há política de tercio de subjugação de espectro porque ainda não há habido subjugação de espectro post lei em base a concursos que já estão resueltos então não é só que falta o tercio falta cumplir algo mais grande que se inserta o tercio obrigado que saltaste a barra mas está bem temos três intervenções vamos de um só por razão de tempo tenho jefes muito duros e eu serão muito mais duros bem temos Paulo Lara Gessio e Taiz em este ordem por favor tem o microfone adelante aí Paulo Lara está aqui eu queria fazer um comentário rápido então eu até economizo a fala dos expositores eu queria parabenizar queria começar dizendo o seguinte primeiro rádio digital não é rádio pela internet rádio digital já conversei com algumas pessoas aqui tem que ficar muito claro que não é isso rádio digital é via espectro eletromagnético queria concordar com o Braul no sentido de que a decisão sobre o padrão de rádio digital não é uma decisão que dá o finalmente sobre as discussões políticas e da situação das rádios de baixa potência das rádios livres das rádios comunitárias sobre essa discussão política que tem que ser feita depois da decisão do padrão a gente tem muito o que conversar temos muito o que fazer ainda legislação e concordo com o professor Martim que não temos que estar centrados na legislação aliás o exemplo das rádios livres mostram que sem a base de legislação cria-se movimento sério para a democratização das comunicações e queria dizer o seguinte o processo digitalização que é diferente de convergência convergência a tecnologia sempre convergiu desde que o homem pegou o primeiro pau sempre foi uma convergência a tecnologia para avançar precisa convergir e desde as análises de Frankfurt lá os sistemas os meios de comunicação são um sistema integrado ou seja naturalmente eles vão se integrar sobre a decisão de rádio sobre a digitalização do rádio é importante a gente lembrar que o Brasil tem dois padrões em jogo o HD Rádio e o DRM o HD Rádio é de uma empresa norte-americana privada com segredos industriais tem que estar muito claro a nossa outra opção é o DRM que é um padrão aberto e que possibilita sim a integração de soluções nacionais inclusive André o Ginga nós do DRM Brasil estamos propondo uma integração com o Ginga usar o Ginga dentro do padrão para atender a necessidade de interoperabilidade com a TV digital nós estamos com a indústria brasileira que é que foi até o HD Rádio e o HD Rádio não permitiu com que eles produzissem transmissores e receptores e aí foram até o DRM o DRM é aberto ele possibilita isso o que a gente tem que pensar é otimização do espectro primeira coisa para que otimizar o espectro o HD Rádio ele é um canal grande que diminui a possibilidade de entrada de rádio enquanto que o DRM otimiza o espectro e possibilita entrada de mais atores é importante o canal da cidadania o canal da cultura as emissoras públicas sim mas quanto mais atores de comunicação você tiver quanto mais a sociedade participa do processo de se autocriar e se auto expressar aí que a democracia e os direitos humanos realmente se efetivam então decisão inicial deixemos de lado um pouco o nosso corporativismo que existe às vezes mesmo de pequenos grupos os movimentos sociais e pensemos na entrada dos atores que nunca tiveram voz então um ponto principal é de otimização do espectro e da entrada de novos atores eu concluo dizendo que a digitalização do rádio não é simplesmente você transformar em zeros e uns aquilo que a gente já vem fazendo e aí eu discordo do Braulio para dizer que o DRM e o HD Rádio qualquer um vai dar a mesma solução para as áreas comunitárias não é isso você tem entrada a possibilidade de entrar novos atores num e no outro não tem e aí eu queria finalizar dizendo que o que está em jogo na digitalização não é a transformação do sinal analógico ao sinal digital mas é a criação de um novo paradigma de comunicação via rádio digital a possibilidade de você ter comunicação sonora mas também dados revitalização das ondas curtas ondas médias e ondas tropicais e a projeção uma mudança na cabeça uma mudança na tete sobre o que é o rádio e sobre quais são os processos de comunicação ele é um novo paradigma é isso que eu queria dizer graças a Paulo e Récio adelante olá então pessoal queria fazer uma levantar uma questão para o André Barbosa para o Braulio e até para os companheiros internacionais que a gente está discutindo nesse âmbito da discussão de TV digital no Brasil também se discutiu a questão do operador de rede o André sabe que a gente aqui no congresso com apoio da frente da frente com que é a frente parlamentar para a liberdade de expressão direito de comunicação fizemos ao longo do ano passado várias audiências na tentativa de levantar a discussão sobre o operador de rede ou seja uma infraestrutura pública única que garantisse a digitalização dos veículos estatais públicos e que possibilite também a entrada das TVs comunitárias no ar e a gente acha que essa infraestrutura de operador de rede a longo prazo também serviria para as rádios públicas e para as rádios comunitárias também então uma infraestrutura básica em que a gente vem defendendo tinha a discussão de fazer uma parceria por privado e depois vem a possibilidade da Celebrados apoiar o projeto e o André virou agora dentro da IBC responsável pelo projeto então eu queria um pouco de informações dele como está andando o projeto eu estou até aqui com a com a LOA com a lei do orçamento da união deste ano e está previsto apenas 500 mil reais por projeto que estava estimado em 150 mil milhões de reais por ano que daria um total de 3 bilhões de reais em 20 anos então assim o acho que a gente gostaria de fazer até a proposta da sociedade civil até se organizar para apoiar ver qual que é a proposta da IBC da gente apoiar e ver essa uma ampliação do orçamento via via emendas parlamentares na CCTCI ou emendas parlamentares próprias para a gente poder fortalecer esse projeto enfim quer ver o que a IBC está discutindo o que ela está propondo o que está gerindo dentro do governo a gente sabia que tinha várias divergências o próprio conselho curador da IBC apresentou uma carta para a presidência Dilma pedindo a priorização desse projeto e eu queria ver os companheiros também só para terminar se existe alguma discussão sobre isso nos seus países no Chile na Argentina enfim na América do Sul de criação de infraestruturas únicas para a transmissão digital de canais públicos comunitários estatais que possibilitam essa integração no Brasil não sei se é igual em todos esses países mas cada emissor tem sua antena as antenas não são partilhadas então se a gente acha que é fundamental ter essa infraestrutura única que garanta a universidade de lação civil é isso graças a gestão tendemos a Thais no micrófono onde está ah perdão adelante ligou pronto obrigada Oscar eu gostaria de ouvir da Pia e do professor Martinho um pouco como está se dando a discussão sobre o rádio digital no Chile e na Argentina nós estamos insistindo muito nesse tema mas é que o Brasil vive um momento especial soltamos uma portaria constituímos um conselho consultivo de rádio digital acabamos de soltar um manifesto e imagino que vocês estão assistindo a tudo isso e como é que vocês estão assistindo internamente fazendo essa discussão sobre o rádio digital outra pergunta para vocês é que o André falava pouco que ele ainda acredita que dá tempo de tentarmos um modelo que considere toda a experiência e a sabedoria o conhecimento acumulado dentro das universidades o professor está dentro de uma universidade gostaria de saber a sua opinião sobre isso se realmente temos tempo como negociar essas questões de tempo com os governos nós ouvimos do Genildo Lins que é o secretário de comunicação social e eletrônica do ministério aqui no Brasil na primeira reunião de constituição do conselho que ele tem pressa ele está cansado de falar sobre rádio digital e ele quer que se defina logo o padrão porque ele não aguenta mais acho que ele precisa de férias na verdade está precisando um pouco de férias ou quem sabe deixar o cargo se não consegue dialogar enfim então no Brasil nós temos dois padrões que se apresentaram até agora HD Rádio e DRM é possível uma customização por meio da academia desses dois modelos os países do Chile e da Argentina estão considerando esses dois modelos há uma terceira opção como é que vocês estão vendo isso em parte o Pedro fez a pergunta que eu gostaria de fazer sobre o entrave que é a 9.612 em relação a digitalização das rádios comunitárias eu descorto do Braulio e tendo a concordar mais com o Martim em achar que realmente nós estamos numa grande armadilha que a própria os próprios testes que foram feitos considerando por exemplo quatro UAS de correspondência aos 25 que estão na lei isso significa como disse o Arthur ontem o apagão das rádios comunitárias no Brasil e eu gostaria que vocês comentassem isso e por fim eu sei que é uma bom eu também queria que o Braulio comentasse um pouco falaram de aspectos tecnológicos mas não falaram da multiplicação de canais isso para as rádios comunitárias se estão com elas maravilha se nós lutarmos para uma devolução desses canais que serão criados a partir da digitalização isso é um potencial democratizador muito grande o que será feito com esses canais isso tem relação com a legislação que vai se criar a partir daí e por fim eu sei que minha mãe me ensinou a não falar das pessoas que não estão presentes falar principalmente mal mas eu não poderia deixar de compartilhar que ontem o representante do HD Rádio no Brasil encontrou conosco no centro cultural onde nós estávamos e me disse com os olhos brilhando como se estivesse dizendo a oitava maravilha do mundo que agora o HD Rádio já tem um transmissor para a rádio comunitária com todas as possibilidades tecnológicas dos grandes transmissores como se isso fosse uma grande novidade como se as rádios comunitárias tivessem que ter algo menos do que exatamente a mesma tecnologia das rádios privadas então só queria deixar esse alerta porque parece que estão nos presenteando com o presente grego bom, graças estas três intervenções foram de muitas aclaraciones e também perguntas para toda a mesa lastimosamente têm dois minutos então quem quer começar? Maria Pia começamos por cá dois minutos porque tenho a minha jefe muito em cima a minha jefe a minha jefe a minha jefe bom, sobre a rádio digital em Chile se levou adelante primeiro o processo de televisão que teve malas não muito boas consequências no ano 2000 o ex-presidente Lagos propuso a digitalização da rádio mas os dueños da rádio se opusieron tenazmente e, bueno, o presidente Lagos como buen obediente socialista guardou o projeto e se olvidou para sempre hoje dia como proposta da associação chilena de radiodifusão digital porque essa é a verdade que está conformada por actores privados comunitários hemos ouído falar com o governo porque o governo é uma reserva de espectro em Chile para a radio digital e propusimos ao governo dar o passo de conformar o sector da radiodifusão digital mas como outro serviço da radiodifusão não para traspasar todo o sistema analógico ao digital o governo quer estudiarlo e recentemente o governo sacou o aviso para nos próximos meses resolver a norma por certo nós sabemos que queremos uma norma interactiva que entregue mais possibilidades de espectro a distintos actores não temos muito interesse na norma americana porque sabemos que está absolutamente mal probada no norte nos Estados Unidos e Canadá e nos parece que tudo o que vem da Europa nesse sentido tem bastante mais ressonância para Chile temos pensado isto e se propusimos assim ao governo a ideia é que efetivamente o governo do presidente Piñera de direita passa a história digitalizando a radio vamos ver se conseguimos vamos ver se conseguimos insisto esta não é uma proposta de radios comunitárias nem de radios privadas é uma mistura de distintas organizações para que efectivamente se faça um estudo do espectro e tengamos a possibilidade de que exista mais frequência para que todos aqueles outsiders que estão fora da radio que não têm radios que não têm acesso podem efetivamente ter este acesso a radiodigital vamos ver como nos vai nós creemos que a legislación sim é importante porque a proposta que nós temos é que uma organização uma empresa ou uma pessoa é uma concessão ou seja queremos um alto estándar na legislación vamos ter todos os empresários contra mas eu acho que tem que fazer a prova tratemos que seja outro serviço que não seja que passamos todo o analógico ao digital porque vamos a quedar igual então eu acho que essa é a aposta que estamos fazendo vamos ver como nos vai ojalá que ven adelante sobre as duas perguntas que me dirigiram uma tem que ver com se tem uma infraestrutura única digamos de transporte de señales em televisão digital na Argentina a resposta é sim ou seja nesse sentido o processo de transição de implementação da televisão digital na Argentina é distinto ao caso brasileiro apesar de ter a mesma norma técnica con o qual aqui vemos que na práctica que uma mesma norma técnica admite políticas muito diferentes incluso eu no personal isto digo a título individual como casi todo o que dije por outro lado mas tem muitas diferenças acerca de como o governo argentino implementa a política de televisão digital terrestre neste aspecto puntual de que tem uma só infraestrutura de transporte de contenidos me parece que é acertado entre outras coisas porque é económico no sentido de os recursos que se movilizam para desenvolver o sistema de transporte de señales em quanto a discussão de radio digital na Argentina diria que al menos na agenda pública esta questão não está discutindo porque vocês sabem existe uma lei que foi aprobada no ano 2009 que se está implementando e diria que todos os actores do sistema de comunicación têm sua atenção concentrada em uma enorme controversia ao redor de como se implementa a lei vigente a lei de serviço de comunicación audiovisual e por tanto não há espaço hoje para discutir sobre a digitalização da radio toda a atenção está centrada no processo de implementação da lei de medios na atualidade sobre o que perguntava Thais que é o tema de como negociar a influencia ou a participação das universidades eu creo que Brasil tem um exemplo interessante com a definição da norma de televisão digital digamos onde as universidades se lhes prometeu uma participação que foi limitada até onde eu entendo vocês por suposto conhecem muito mais que eu este processo mas muitos colegas em universidades não ficaram muito satisfeitos em quanto a eficácia dessa participação digamos porque em todos estes debates se planteam questões que têm que ver com o diseño ideal de normas técnicas com política industrial pura e dura então aí aparecem os actores industriais por isso digo que a discussão todo o que nós conhecemos a discussão de tecnologia não é uma discussão que ocorre por fora de as forças de gravedade social e políticas que temos em nossa sociedade não está em estado de ingravidez social e política a discussão de tecnologia ocorre em estado de gravidez social e política e os actores industriais digamos não são menores se tem tempo ou não tempo desde meu ponto de vista sim que tem tempo mas não é uma questão de tempo por que acabo de mencionar a participação das universidades no caso argentino na norma de televisão digital nipo brasileira eu acho que é interessante digamos que trabalha com que trabalha com o o seja isto está no quero dizer que isto seja o processo predominante pero que hay universidades que participan la verdade é que sí e me parece a mí que tan importante como é que hay também un estado que tiene uma poca articulación de suas políticas vinculadas a tecnologia então o mesmo estado subsidia armado de televisores en Tierra de Fuego no sur del país que carecen de la implementación del middleware del shinga que o estado subsidia a través de universidades para desarrollar me explico o sea hay falta de articulación de todos nuestros estados no solo este es un ejemplo del estado argentino pero esto es bastante generalizado por una falta de política estratégica en la materia gracias 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 andres tienes el micrófono gracias 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 por la oportunidad de hablar en estos dos minutos sobre operador de rede creo que es importante este es un proyecto que estamos perseguiendo hace 5 años ainda no conseguimos trabajar en este proyecto desde el punto de vista de la sociedad para tener un movimiento por eso que yo fico enaltecido con la idea de que puede haber un apoyo ese apoyo puede vir de una persona que yo prezo mucho y que es una persona que viene conduciendo una política de discusión otro día yo estaba viendo la televisión ella hablando sobre sobre esta cuestión y diciendo que ella entró por acaso en la área de comunicación de ciiencia y tecnología que es Luis Irundina y evidentemente que ese apoyo es muy bien bien porque trata se de un operador de red pública trata se de un operador que puede até ter un famoso colocation pagando aluguel para gente das operadores de celulares das empresas de radiofusión privada que nunca puseran dinero nas pequenas cidades todo projeto de tv analógico que nós conhecemos a partir do interés da população e das prefeituras que botaram torres para se pegar o sinal das redes brasileiras porque as redes brasileiras só ficaram nas grandes cidades a mesma coisa que está acontecendo na digitalização nós temos 43% 46% de cobertura da tv digital que está voltada exatamente para cidades acima de 500 mil habitantes 300 mil habitantes as as outras cidades que são a maioria da população quase 5 mil municípios estão de fora essas deverão ter as prefeituras e portanto nós pensamos lá atrás no famoso canal da cidadania que é onde entra o canal local como é que é feito isso nós vamos distribuir já porque nós permitimos a escolha do sistema H264 H264 que é um sistema de compressão que permite mais de um canal em alta definição no mesmo canal 6 MHz e transmitir isso com vários canais públicos TV Senado TV Câmara TV Justiça TV do MEC TV da Cultura TV da Saúde TV o canal da TV Brasil a NBR que é o canal do Executivo todos esses canais públicos somados e otimizados como disse o professor Becerra num processo de economicidade trabalhando em Superstation pra redes brasileiras pra ter a TV pública nessas cidades brasileiras o nosso processo é chegar a mais de 1.015 cidades inicialmente que cobriria 63% da população brasileira em 4 anos esse custo é de 500 milhões de reais o que nós temos o custo de 3 bilhões de reais é o custo de operação que ao contrário das telecomunicações que não tem obrigação de qualidade no sinal é incrível isso mas não tem a concessão não obriga as telefonias móvel e fixa a ter qualidade de transmissão a rádio fusão tem 99,8% de obrigação de qualidade ou seja ela pode ficar fora do ar só 0,2% então essa qualidade nos obriga a ter uma telemetria e a ter uma operação que custa caro essa operação vai ter iniciativa privada estrangeira pode ter por quê? porque eles tem experiência em redes em multiprogramação que nós não temos que até agora não conseguimos fazer multiprogramação porque ela está distrita só a tv pública nós não temos recursos a tv comercial não quer fazer tv em multiprogramação porque não tem recursos publicitários entre aspas então para isso serve o operador de rede economicidade dos investimentos públicos alcance da tv pública em todo o Brasil interatividade através dos serviços interativos da televisão convergentes com a internet e principalmente para que a gente possa ter a disseminação de um serviço para a televisão gratuito casado com todos os serviços de plataforma digital operantes essa é a política que talvez a Argentina não esteja praticando exatamente a mesma coisa mas que também deve ter pelo menos o mesmo interesse então nós esperamos contar com apoio porque esse apoio ainda não veio esperamos contar com apoio que inclusive o canal das capitanias que é o canal local possa subir os canais comunitários subir os canais universitários locais subir o canal da câmara de vereadores é isso que é a história para que depois esses canais em super stage somados aos canais locais possam transmitir regionalmente todos esses seis sistemas de televisão que permitam a penetração do canal público mais o canal comunitário se vocês nos apoiarem tenho certeza que a sociedade seguiu nos apoiar isso vai caminhar bem mais rápido do que está caminhando hoje obrigado e cerramos com lista a parte adelante bom eu vou aproveitar aqui o gancho do André e responder logo a pergunta da Thais eu acho que da mesma maneira como está acontecendo hoje na televisão a a a rádio difusão comercial não tem interesse na multiprogramação e ela está sendo explorada pelo setor público eu acredito Thais que a questão da multiplicação de canais no rádio vai seguir mais ou menos a mesma lógica eu acho que quem vai olhar para a questão da multiplicação dos canais como uma oportunidade serão as rádios comunitárias e as rádios públicas especialmente aí eu estou fazendo uma suposição aqui pensando um cenário mas você pode com a digitalização em um único canal de rádio você vai poder ter três quatro programações distintas o que é isso na prática um mini operador de rede você pode ter numa mesma hoje onde uma emissora só tem uma programação e precisa se sustentar você pode ter um pool de associações que dividem os custos de operação dessa transmissão e cada uma delas tem um canal de programação então você pode ter mini operadores de rede com rádio digital potencializando a a sustentação da operação de uma antena de um transmissor por meio de várias entidades juntas é uma situação possível eu acho que a multiplicação dos canais dentro do mesmo canal ela é diferente da multiplicação de atores no espectro são as duas coisas que precisam acontecer mais atores ocupando o espectro com finalidades públicas educativas e comunitárias e dentro desses canais uma diversidade de programações que pode em alguns casos ser feita a partir do consórcio de várias entidades e associações e aí eu queria me defender das acusações que eu fui aqui atacado exatamente fui mal interpretado e compreendido é o seguinte o que eu quis dizer é que existem modificações na legislação especialmente rádios comunitárias que independem da questão do padrão e na verdade elas já estão colocadas aí há muito tempo a questão do aumento da potência das rádios comunitárias ela é uma demanda que existe muito antes do debate do rádio digital a questão do rádio digital só coloca esse problema numa situação crítica mas existem várias questões da regulação das rádios comunitárias que independem já houve aqui nesta casa diversos projetos de lei apresentados propondo alterações na lei de rádio de fusão comunitária e que não conseguiram prosperar por diversas razões políticas internas do movimento e da situação do próprio parlamento e que não tem nada a ver com a questão do rádio digital em si mas da legislação é claro que e aí eu volto a dizer quando eu disse que os dois padrões em algumas situações eles são indistintos e são mesmo a questão da baixa potência atinge tanto até onde eu sei tanto o HD rádio quanto o DRM a dificuldade de operar com um transmissor de muita baixa potência para o HD rádio e para o DRM são mais ou menos até onde eu sei mais ou menos as mesmas então é claro que eu também tenho avaliação sobre os dois padrões não vou colocá-las aqui porque a ARPUB provavelmente não tem uma posição fechada a respeito dos padrões para defender mas é claro que existem diferenças entre eles que ajudam ou dificultam uma política mais democrática para o rádio digital não tenho a menor dúvida mas em alguns outros pontos não há ação são padrões tecnológicos que propõem a digitalização e que ambos têm questões a serem analisadas com muito cuidado nesse processo agora é isso gente muito obrigado a todos graças graças sim sou um militante e sou um creyente da democratização da palavra tenho escasamente cinco minutos e eu sei que 30 segundos em radio é bastante assim que tenho dois intervenções de vocês e por tanto vou dar 30 segundos a cada um e depois 30 segundos ao panel que corresponde vamos a ver Denis tens 30 segundos para fazer seu comentário ou pergunta e depois segue Sergio Pires vamos a ver adelante foi agora sim boa tarde eu vou tentar ser rápida na pergunta não garanto que a resposta seja rápida porque o chão abriu aqui para mim a mesa de manhã foi dito pelo Emmanuel Buterran que a tecnologia não é uma questão meramente tecnológica mas é uma questão política a gente acompanha agora uma mesa que discute a tecnologia a convergência para o desenvolvimento da democracia e não dá para falar em democracia se essa democracia não é inclusiva e aí o André me diz não me venham com o primavera árabe nossa meu chão abriu e isso não é necessariamente ruim porque quando a gente é balançada no que acredita é uma oportunidade de pensar diferente mas como pensar diferente se esse debate me parece muito com o debate sobre os transgênicos que durante muito tempo acreditou-se que era um debate restrito aos cientistas enquanto isso comíamos transgênicos bebíamos adoecíamos até que a gente possa entender que esse é um debate que diz respeito a toda a sociedade então discutir convergência tecnológica discutir radiodifusão digital discutir o próprio direito a comunicação que a gente ainda está engatinhando no sentido de fazer isso chegar à sociedade civil é muito é um grande desafio e aí o próprio André diz a sociedade civil se a sociedade civil nos apoiar mas a sociedade civil só vai apoiar se ela entender que isso lhe diz respeito diretamente a gente vive hoje um paradigma tecnológico absolutamente excludente não leva em conta questões de gênero não leva em conta questões de geração questão de raça etnia e etc e tal e aí a minha angústia é qual é o nosso papel enquanto comunicadores e comunicadoras como é que a gente pode estreitar o laço entre quem está na ponta do microfone e quem está lá acompanhando pensando e discutindo políticas sobre essa questão da convergência tecnológica sobre a questão da radiodifusão digital isso para mim é um grande desafio a pergunta espero que tenha sido rápida a resposta acho que a gente vai demorar um pouco Sergio adelante 30 segundos Sergio onde está Sergio adelante vou ser breve até porque teve algumas falas inclusive da Denise e do Pedro que batem com aquilo que eu penso alguns podem achar que eu sou pessimista eu me acho realista eu acho que nós estamos pulando um capítulo da história porque assim 16 anos da lei 9612 nós não conseguimos sequer mudar a antena de 0 dB para 2 dB ou 3 dB muito menos trocar o transmissor será que isso senhor André é sou um fã condicional até pelo trabalho que a EBC faz mas não será isso uma grande cortina de fumaça para a gente esquecer essa cobrança de estar sempre fazendo movimentos buscando soluções para a nossa legislação e aí nós vamos qual é o custo da TV digital se nós não conseguimos sequer sequer baratear um transmissor que nós temos que comprar da Montel eu lhe pergunto será que nós não estamos pulando um capítulo da história ou será que isso não seria uma grande cortina de fumaça vou tentar sintetizar essa discussão sobre tecnologia e inclusão social não andam separadas se andassem separadas nós não teríamos a concentração que temos no Brasil hegemônica de uma estação que tem 75% da verba publicitária que forma opinião pública então não dá apesar de ter 30% de audiência então essa discussão não pode viver separado essa é a primeira questão segunda questão nós temos que discutir e isso é um arco tão amplo que faz com que a sociedade tenha que ter e merece ter discussões periódicas seja no Congresso Nacional seja através da própria televisão pública seja através da rádio pública seja através de seminários de associações e instituições organizadas na sociedade civil para que a gente possa saber em que pé a tecnologia pode servir a esta inclusão esse é o problema fundamental quando eu falei da primavera de árabe acho que você pegou muito bem eu quis dizer não idealizem essa nomenclatura porque ela teve um interesse e apesar de muitas pessoas ingenuamente ou até ideologicamente terem trabalhado no sentido da democratização dos seus países contra as tiranias seculares nos países árabes inclusive contra os costumes como você diz de gênero com as relações de idade este uso feito pelos databases pelos tráficos que estão nos nós nos Estados Unidos em Miami em St. Louis patrocinados pelo ICANN não tem esse mesmo objetivo e são aqueles que pegam os dados e manipulam os dados nos cartões de crédito para conhecimento do perfil de consumo de cada pessoa para isso que eu quis dizer eu não quis minimizar absolutamente a luta pela liberdade dos países árabes em relação às tiranias muito pelo contrário mas é o uso que essas tecnologias se não nós não abraçarmos essa discussão tecnologia versus inclusão social quanto não sei se eu pude responder muito curto tempo teríamos que conversar muito mais sobre isso você perguntou muito mais coisa do que eu respondi mas eu não posso tentar sintetizar só para poder responder e ser fiel ao tempo que o nosso mediador está nos pedindo a questão fundamental da tecnologia e a questão do passo que você diz que nós estamos pulando não é na verdade a discussão que tem que ser feita sobre o ponto crítico da tecnologia mas crítico de nós mesmos como o Braulio falou vários projetos entraram nessa casa um deles produzido por mim por o presidente Lula foi o último que juntou os grupos de trabalho de rádio difusão comunitária foram dois que participaram todos os agentes e somado a proposta da deputada do PT que é Maria do Carmo que hoje é prefeita eu não sei se ainda é prefeita não era mais não foi reeleita mas foi prefeita de Betim que era um projeto substitutivo do projeto do Paulo Borhausen que não queria avançar absolutamente nada na rádio comunitária nós apresentamos esse projeto que era uma soma disso tudo incluímos algumas coisas de discussão que eram fundamentais como a ponte entre o rádio tradicional e o rádio comunitário para não fazer o rádio comunitário ficar fora da família do rádio que é um erro no meu ponto de vista o rádio comunitário não está fora da família ele é parte da família do rádio ele usa os mesmos atributos só ele tem características diferentes então você tem razão temos que discutir legislação agora quando chega a discussão da legislação por razões e N razões quando chegamos a consciência como o Braulio falou e aí nós não temos a chance de pegar a sociedade civil e pôr esses problemas a uso da sociedade civil para discussão pessoal vamos arregaçar as mangas isso que eu pedi vamos ter apoio da sociedade para discutir esse projeto que está aqui nessa casa não só esse como outros não é só esse não se quiserem juntar essa discussão que façam mas vamos não é dar um salto acima é discutir e assumir as responsabilidades que nós temos como integrantes integrantes da discussão da sociedade obrigado 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 e obrigado obrigado e obrigado por suas boas intervenções também obrigado para vocês por essas muito boas perguntas e comentários eu quisiera pedir um bom aplauso de cierre lhe parece e agora passo o microfone a Denise adelante a Thais perdão assim se diz em salvadoreio que vai fazer ok muito bom muito bom muito bom muito bom muito bom muito bom E aí, muito bom, meu nome é Luiz Maurício.